Conheci na minha infância Faz a saudade judia Passou-se um ano e meio Uma surpresa acontecia A moça em outra cidade Já estava acralhando o dia Tava num sono profundo E na janela batia Quando ela abriu a janela Quase morreu de alegria Num lindo cavalo branco Seu noivo rindo dizia Vou fazer uma viagem Quero sua companhia E montaram no cavalo Veloz como a ventania O seu cavalo voava O cavalo não corria Ao chegar na casa dele Uma estranha emoção sentia Muito choro e muitas lágrimas E a mãe do rapaz dizia Meu filho não suportou Sua ausência e me pedia Que mesmo depois de morto Sua presença queria Somente ela deu um grito E sobre o caixão caía Dois caixões ao cemitério Seguiram no outro dia Um enterrou foi tão pobre Outro muita mordominha Nada valeu a riqueza Daquela nobre família Se separaram na vida Na morte outra vez se uniam Pois todos somos iguais Debaixo da terra fria Que mesmo depois de morto Se separaram no cavalo Que memória Mesmo porque Senhor Se separaram no cavalo Mas eu não dou Nós sabemos Muitas